Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica de novo Quica de novo Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Vou deixar sua burda ardeira Vou deixar sua burda ardeira Vou deixar sua burda ardeira Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Vou bate, 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 bate Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica de novo Quica de novo Quica de novo